O presidente da Sérvia recebeu em Belgrado o comissário europeu para o alargamento. O encontro serviu para avaliar o trabalho do país na aproximação aos valores europeus. Bruxelas quer que a próxima comissão avance com a adesão de novos membros. A Sérvia seria bem-vinda, mas para isso o Belgrado terá de fazer reformas democráticas. A Sérvia quer pertencer ao bloco europeu, mas para já não se compromete com mudanças. Desde 2012 que a Sérvia é oficialmente país candidato a entrar na União Europeia. Mas este tem sido um caminho com muitas curvas. No ano passado o país foi abalado por um monte de protestos após dois ataques a tiro que causaram 18 mortes. Os manifestantes começaram por pedir leis mais rigorosas de controle de armas. Mas depressa o governo passou a ser o alvo das ruas. Quem protestava acusava o presidente Vucic de autoritarismo, corrupção e ligações ao crime organizado. Algumas decisões políticas de Belgrado fizeram soar os alarmes em Bruxelas. A Sérvia recusou associar-se às sanções da União Europeia contra a Rússia depois da invasão da Ucrânia. Há anos que Vucic diz seguir uma política de neutralidade. Tem tentado equilibrar os laços com Moscovo, Bequim, Bruxelas e Washington. Mas numa entrevista a meios russos, o presidente sérvio descreveu o regime de Moscovo como um verdadeiro amigo. A Sérvia comprou gás russo em condições favoráveis e reforçou o arsenal militar com equipamento do Kremlin. E depois ao Kosovo. O território declarou a independência da Sérvia em 2008, só que Belgrado não a reconhece. No mês passado, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia ameaçaram congelar o processo de adesão da Sérvia. Para isso não acontecer, Belgrado tem de chegar a um acordo que normaliza as relações com o Kosovo. A principal condição é que a Sérvia deixe de bloquear os esforços de Pristina para aderir organizações como a ONU, o Conselho da Europa e a NATO.